O corpo do homem de 36 anos, vítima de afogamento no lago de Furnas, na cidade de Pimenta, foi localizado no início da tarde dessa segunda-feira. A vítima havia desaparecido enquanto nadava no local, conhecido como Enseada das Garças, no último sábado, dia 6. Bem, segundo informações do corpo de bombeiros, o corpo deste homem foi encontrado aproximadamente a 80 metros da margem do lago de Furnas e a uma profundidade de aproximadamente 6 metros. A operação contou com o apoio de mergulhadores especializados.